Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sophie, sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra mais um episódio de uma série de Star Valley Mobile. Eu espero muito que vocês gostem. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e bora pro vídeo. Bom gente, no último vídeo eu acabei esquecendo de mostrar aqui. Então eu consegui quase 5 mil ouros, tá bom? Sextou, dia 12. A gente vai no Krobos, ok? E completar a missão do Sr. Kui hoje, tá? O Júlio mandou sorvete, receitinha. Bom, cheguei aqui. E gente, eu queria falar pra vocês que a qualidade do vídeo, que vocês estão vendo, dá pra ver que se você jogar o Star Valley, você vai ver que é um pouquinho mais nítido as coisas. E tá um pouco embaçado. Mas não é culpa minha. Eu tô com o jogo aqui original, o jogo no computador. Gravo com o OBS, que é um gravador maravilhoso. Então, não é. Eu acho que pode ser o emulador, que quando a gente amplia mais ele, dá uma pixelada um pouco horrível. Então, enfim, eu acho que seria isso, tá bom? Porque eu tô tentando gravar da melhor forma. E aqui sim, foi a melhor forma que eu achei pra gravar Star Valley Mobile, ok? Ó, vou deixar aqui então. Ó, gostaria de dizer aqui que você pode estar com qualquer qualidade no inventário, tá? Então, tipo, duas de qualidade de ouro, três de qualidade de não sei o que, enfim. É importante ter dez ao todo. O que que seria isso? Deixa eu ler aqui. Ah, tá. É porque antes eu queria saber que ele não gostava de leite, alguma coisa assim, né? Enfim, sei lá. E... Bora lá. O que que seria a refeição, dar a última refeição para o dragão, gente? É você dar... Esse bicho, não, esse aqui, ó. Essência solar. Dar a última refeição ao dragão. O porquê, eu não sei. Não sei quem foi o santo que descobriu isso, tá? Que conseguiu descobrir isso pra colocar na cabeça da gente que joga hoje em dia. Porque, enfim. Mas não tem sentido... Pra mim não faz sentido. Dar a última refeição para o dragão. Não sei mesmo. Você colocou a essência na mandíbula do dragão. Só, então, percebe que há um bilhete escondido na órbita do olho. Você aprovou o seu valor, criança. Dê uma olhada na pilha de madeira próxima à sua casa. Se não se tranquila, vai mais quinhentos jogados fora, né? Quinhentão. Embaixo de um pedaço de madeira, você achou um cartão do clube. Você não sabe pra que serve, mas parece importante. Isso agora está na sua carteira. Show. Deixa eu devolver a galinha, gente. Deixa eu colocar a galinha ali, ó. A galinha ali. Bora lá, então, ver o que é o cartão do clube, né? Chegamos e ia vir falar com segurança. Não com a Sandy. A Sandy não tem nada a ver. Isso é um cartão do clube? Sim ou isso mesmo? Agora sai na minha frente. Seu inútil. Seu inútil. O cara explode. Agora a gente pode entrar. Estamos aqui, então, no cassino. É bom finalmente encontrar a garota. Bem-vindo ao meu clube exclusivo. Você tem uma faísca e é por isso que eu escolhi... Que faísca? Ah, o conduite. O conduite do mistério da arte. Pessoas como nós possuem a responsabilidade de manter o mundo vivo e dar às pessoas um gosto do extraordinário. Sabe, menina? O mundo é como uma tigela de arroz. Possui substâncias, mas não é nada sem um bom e suculento molho. E aí? E é aí que aparecemos. Você nunca se perguntou a quem pôs esses baús de tesouros das minas antigas? Gosto de surpreender as pessoas. Você um dia vai entender. Se esforça bastante e nunca desista. Ótimo. Aqui a gente tem o cara que parece o Shane, que é o cara do canto. E a gente dá um milhão de ouros pra ele. Ele dá a estátua da riqueza eterna. Significa que todo dia que é aniversário de alguém, ele vai te dar o item favorito dessa pessoa. E quando não é aniversário, ele vai te dar, por exemplo, uma barra de ouro. Enfim. Ou mini-geo ou essas coisas. Já falei sobre essa estátua aqui no canal. Aqui é jogo de... Jogo do quê? Enfim. Ó, vou comprar umas moedinhas. Cui aqui. Comprei. Vou jogar aqui. Ganhei nada. Enfim. Aqui é outro joguinho também. Aqui é arquivos. Já dei 127 mil passos. Olha aqui. Pra provar mesmo, tá bom? E 21. Tá, peraí. Aí, ó. Mudou, tá vendo? Presentado. Dei 58 presentes. Dias no vale, 180 dias. Terra capinada. Mais de mil. Itens fabricados, 145. Itens cozinhados, apenas 4. Monstros derrotados, 638. Peixes. Né? Quantos peixes eu peguei? 639. E quantas vezes eu pesquei? 852. Olha isso, cara. Mas... Olha isso. Menos de 200 vezes. Essas mais... O quê? Cento e poucos. Cento e dez por aí. Sei lá. Cento e pouquinho. Então, tipo assim. De 852, 639 eu peguei o peixe. Itens plantados, 1553. Itens enviados, 500... Nossa, bastante. 1553. 1563. E eu só capinei 165. Aqui tem umas que a gente não precisa capinar de novo, né? Jogos. Jogos é baralho, é baralho. Enfim. E aqui você pega as recompensas. Aqui é muito difícil. Porque tem uma recompensa que a gente precisa pra zerar o jogo. Que é o espantalho raro, tá? Enfim, muito bacana. Bem legal o cassino. Conheçam, tá bom? E eu vou voltar pra casa. Continuar cuidando dela. E a gente vem aqui no próximo dia. Vai ser o último dia do episódio. Enfim. É, o episódio, vocês sabem, é um pouquinho mais curto. Mas no fim nem fica tão curto assim. Meu Deus, que bololô. No fim nem fica tão curto assim. E vocês sabem disso. Mas enfim, né? Bora lá. Bom. Finalizei o dia aí. Com quase 5 mil? É. É. Indo aí. Bora pro dia 13. E hoje é aniversário da Abigail, gente. Bora dar parabéns pra Abigail. Ai, não comprei de novo as pessoas, cara. Eu passei lá ainda depois. Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu acho, né? Bora colher as coisas, né? Sempre com bastante coisas. Graças a Deus. Ótimo. Pra Abigail, pessoal. Eu vou dar uma ametista. Ok? Que é o que ela mais gosta. Mas aí você também pode escolher outros itens. Porque ela gosta de outros itens também. Bom, gente. Eu tô indo já dar o presente pra Abigail. E aí eu vou cuidar da fazenda, tá? De abandonar tudo, eu já vim dar o presente pro Abigail. Eu vou cuidar da fazenda. Pegar algumas pedras. Enfim. Vou pegar coisas que eu pegaria no off. E aí, semana que vem, estamos de volta aqui com o festival da Feira do Vale do Orvalho. Ok? Ó, Abigail. Quantos corações com você? Seis? Muito bom, gente. Mas esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.